Música Calma ai, calma ai, calma ai, calma ai O que está acontecendo aqui? Quem é esse cara? É o bonde Que bonde? A bonde que está no caso 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 Ah, sim Então vocês voltaram, né? O que está no caso A bonde que está no caso É o bonde dos kamikazes Sou verreiro, samurai, vagabundo inteligente Atacamos sua mente de uma forma diferente Na chuva se pega pipa Mas é tudo kamikazes Minha tia igual forte strike É o bonde dos kamikazes 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 A bonde dos kamikaz A bonde dos kamikaz A bonde dos kamikaz A bonde dos kamikazes É o bonde dos kamikazes